Aí ó, a ponte começa assim ó, ela só passa um carro por vez e ela começa desse jeito aí, aí ela chacoaia, aí ela chacoaia, balança, balança, aí você vai passando nela, vai embora, aí tem o rio aí, agora vai começar o rio aqui ó, aí ó, o rio dos dois lados aqui ó, e ela chacoaia. E o buracanhado que tem ó, ó, se você enroscar o pneu aqui se cai dentro d'água, aqui ele passa dez centímetros cada lado, ó, os pneus do caminhão. E agora chegando nessa ponte de ferro aqui ó, aqui o espelho passa coladinho um cada lado ó, aí um cara bêbado já tomando umas cachaça, né, como é que o cara passa né ó, como é que o cara passa? Olha aí o buraco, olha o buraco, aí caralho, aí eita porra, aí como é que o cara passa? O cara tomando umas cachaça nessa ponte aqui ó, essa ponte chacoaia, já era pra ter cambiado, trocado essa ponte aí, ó, até hoje não fizeram outra não. E nós aqui né, por aqui ó, aqui cava ela, aí fechou o esquema, aí pega a pista normal. Coitinho, um abraço, uma boa tarde a todos aí, eu por aqui tomando uma gelada aqui, bem de boa, e passando a ponte. Tchau, tchau pra vocês! Tchau.